Fala galera, beleza? Vamos de BTC no dia de hoje, dia 2 do 10. Estão se aproximando aqui das 19 horas e 50 minutos. Bom, o que eu falei para os senhores? Vamos no primeiro detalhe, ok? Seguinte, RS estocástico da BTC, olha onde ele está aqui embaixo. Está no marco zero, né? É o azul aqui, ó. Marco zero. Beleza? Falei para vocês que ele ia buscar, né? Que ele ficou batendo aqui em cima, 100%. Precisava voltar, né? 100%, agora voltou para a estaca zero. Quando ele sai da estaca zero, que foi justamente aqui, ó. Está vendo o coincide aqui, ó? RS estocástico no limbo e os candles, né? O gráfico estava no chão. Do zero, ele saiu daqui e foi buscar lá a casa dos 66 mil, subiu 22%. Ok? Movimentação super saudável da BTC, absolutamente normal. Claro que está tendo os rumores dos ataques do Irã contra Israel e o que isso pode se tornar aí. Mas, mas, uma movimentação natural da BTC bateu aqui a sua continência na inferior do canal de Kielter, né? Ele perdeu aqui essa média mal-violenta de períodos. Mas, vocês viram que ele está fazendo um 2G e eu acredito que ele vai voltar para bater na mediana do canal de Kielter em 62. Inclusive, hoje ele bateu, né? Pegou aí a sua mínima em 60 mil, zerado, cravado. Bateu a sua máxima em 62.390. Bateu, a abertura dele foi em 60.804, né? Bateu a máxima em 62.400, vamos dizer, a mínima em 6.000, em 60.000. E agora ele está abrigando a casa de 60.700, ok? Mas, eu acredito que ele vai buscar novos patamares. Hoje é quarta-feira, amanhã já chegando a quinta-feira, tem anúncio ainda do payout americano, salvo erro, na sexta-feira. Então, essa semana é um pouco turbulenta mesmo. Mas, no gráfico diário da BTC, nuvem de Shimoku Flex aqui, RS Tocástico está no talo, está zerado. Ele não costuma ficar muito tempo no zero, como aqui em cima que ele ficou batendo e teve que vir bater continência aqui embaixo. E buscou a faixa zero. E agora, muito provável, que ele tem que voltar lá para cima para bater 100 de novo, ok? Veja que interessante. Quando ele subiu, ele ficou navegando aqui em cima e fez esses altos, né? Ele desceu, bateu a marca zero. E agora, muito provável, que ele vai repetir essa subida aqui, tá? Aqui é só uma análise, tá? Não é recomendação para ninguém. Vamos no gráfico semanal. Vejam que ele curvou para dentro dessa bandeira de alto de novo. Está aqui na mediana do canal de Catherine, a nuvem está flex. O RS Tocástico, no semanal de 0 a 155. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas da BTC, só para a gente sentir como que está isso. Vejam que no gráfico de 4 horas, ela está no meio do canal de Catherine, 0 a 157. Ela já perdeu o canal de Catherine no gráfico de 4 horas e ela está tentando voltar para dentro desse canal de Catherine. Catherine, ok? Vamos ver aqui o gráfico de 6 horas da BTC. Essa movimentação. A galera já ficou muito tempo longe e fora do canal de Catherine aqui em cima. Já arrefeceu, né? Vejam que ele já arrefeceu, já deu duas agulhadas aqui. Está muito provável que ele vai voltar a se recuperar e buscar caminhar por cima do canal de Catherine. lá em cima novamente, rompendo essa máxima aqui, onde foi a sua máxima em 0,73, ok? Não é recomendação, isso é só uma análise gráfica, ok? Mas é bom ficar com o olho no peixe, outro no gato também. Vamos aqui para o semanal de novo, vocês verem como é que está. A movimentação da BTC está interessante, galera. Beleza? Fica aqui, Zegi. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Forte abraço, valeu!